E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Que abaixa sua autoestima, já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prado, porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado, eu simplesmente engano, mandei melhor rima Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate Então cê pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado, só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado, o meu progresso lenta na sua cara Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado ao combate E toda vez eu piso na uma cara, faço grito e me desgravo Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Eu só falei que não agrega na minha vida, eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 O top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSulo HD Rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Jovem de jovem, por isso que se rebaixa Jovem de jovem que eu sou jovem, é que se ataca o passado mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e treinove, mas mano minha ativa o dia bem mais ainda Enquanto nóis tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta, tá ligado que nóis mesmo andando Vai supor o que é com o mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nóis chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o peito tá comigo, suas irmãs cê não tira ela da tiara Então, pega o pente e gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Tá bravo, gente, só que tão bravo, mano Sabe que cê tá fudido, cê falou do bacto, mas não aguentou nenhum rosto comigo A gente tem honrado, o parceiro ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pestei Então, mas se contra mim, você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu sou bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, você tá fudido Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente, tu nunca ousaste a força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande, eu aprendo a mover mão pra lenha Ô, afirão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora, você vem, mantém Pode vir na minha, que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada, que eu não preciso pra ninguém Eu nem tinha falado que eu ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que é daventa nele E se a calabusa serviu, o boot vai servir também Rima! Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a do que ele sentir eu vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano eu tenho uma neta De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu tô corrompido Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que se lhe fala na situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pelo que eu quero ser queira, cuzão Tô falando papo reto Eu já tô primeiro, eu sou cuzão Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho Até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano, adiante Tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, melhor a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu piê Encosta no meu piê Eu tô na situação Um salve pra zona sul Que é o passinho do magrão É só pro ESP E siga que rima longe Não vai dar pra você O passinho do magrão Eu mando que é muito maneiro Uma fala pro W Me aprendeu no Rio de Janeiro Enquanto eu faço rap na viela Tia Máximo mandando Eu faço indo menor na favela O Rio de Janeiro é o brilho Meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe Porque a gente me senta em casa Pra que eu não abro eu E deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeou Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco Não tem porque ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora você cai Eu já pego no microfone Então cê vê respeito Pá, na moral Essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap Porra Quando eu faço rap Pode pá Hoje eu vou te atropelar Lá adianta ele te bancar Venceu Venceu R.J. não tá na casa Coliseu, coliseu Que ele fique, que ele fique Ó, brado Você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Se achando íntima Vou lanchear no pacote Porque cê ganhou dois Esse spike tá pra provar Que três é demais Não é bom? Quanto eu vou na rima Olha a na moral Mano, eu te mato na improvisada Mostro que não está no spike Te desbancar com a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo meu parceiro Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima E agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara Falando que eu ganhei Chega, sem maldade de jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vim de frente Com o prado E tenta a sua primeira conquista Ai, na moral Eu não falei no que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não Ninguém vai falar no que cê ganhou Depois de que eu te amassar A geral vai me falar no que cê perdeu Quando eu faço rica Eu roubo impura que meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente Mas mano, desse jeito mano Eu te garanto que cê vai perder pra cem Tá ligado que eu te bato Porque eu sou cc Isso aconteceu E eu vou fazer na 15 R.A.P Por enquanto eles falaram que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes com você São Insignificantes que nem as fazem Que cê fica falando São Pode vir na minha Mas se cê moscar eu sigo capotando É sério Cê segue capotando Porque eu te atropeleiro Mano, eu te mostro a rima Dá o zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa com cada um Tá não Quando eu faço rica e eu roubo por aqui meu mano Mostro pra você Eu tô de jantada Eu quero que minha rima é afundada Afinal de ponto Eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Eu tento me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave Eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí Pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Zé confio que eu não esquina tem É a toda esquina tem por isso Que eu bato hip hop Mano, por aqui que eu dou um show Afinal de coisa Em toda esquina vai rolar um zébobinho Mas não é em toda esquina Que cê encontra meu flow Bota bato hip hop Por aqui meu mano Olha na moral Seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina Que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho Que o Spock é camelô Cê roubate Tá ligado que eu vou te bater E agora meu parceiro Você nunca aqui existe Claro que qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado Vence seu terror Claro que eu não encontro o flow Do Stike na rua Só encontro história de pescador Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas Flow HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou